Esta menina E ao som do cavaquinho Faço uma oração baixinho Para ser meu seu coração Esta menina é veneno Ainda faz um novo aceno Quer matar-me de paixão Ao compasso do chorinho A bater o seu pezinho Encheu-me de solidão Não dou conta do estrago O seu corpo desvairado O meu peito fez ruir Pois à luz do seu gingado Fico logo enfeitiçado E já não posso dormir Esta moça está doente Ela dança imponemente Bate palminhas na mão Ela brinca com o vento O seu corpo dá o tempo O seu riso há uma canção E até o surdo se dói Do choro que ela constrói Tem que olhar para aprender E no ronco da cuica Ou se uma inveja aflita Por ser ela estremecer O seu corpo dá o tempo Esta moça está doente, ela dança impunemente, bate palminhas na mão Ela brinca com o vento, o seu corpo dá o tempo, o seu riso é uma canção E até o sonho se dói, do choro que ela constrói, tem que olhar para aprender E no ronco da cuica, ou da ciúme reja aflita, por ser ela estrangeira Música 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 Música